Um insecto. Ai que porra era suposto de ser morcego. Um raposo. Caranguejo acho eu. Sangue, morte, sombra. Ah, mortalita. Death. 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 Ainda veia que aquilo era um quadrado. Eu me falo que tudo isso é um maldito e que eu vou acordar em qualquer momento. Tem alguma coisa que você queria me dizer, Ethan? Hum... Brunkers. Eu às vezes tenho essas... Blackouts? Às vezes... Eu não sei o que estou fazendo. Eu... Recovo consciência... Algum tempo depois... Mas eu estou em algum lugar... E... Eu não tenho ideia de como eu saquei. Você acha que isso pode ser relacionado ao acidente? Você passou uma grande concessão e estávamos em coma por seis meses. Nós realmente não sabemos o que um choque pode ter no cérebro. Esse é o fim da sessão. Nós continuaremos essa conversa na semana. Você foi sorte, Ethan. É muito raro que você pode sobreviver um acidente traumático. Eu não me sinto muito feliz, Dr. Eu não sei se você... Eu não sei se você está no cérebro. Eu não sei se você está em casa. Eu vou jogar agora. Eu não sei se você está em casa. Você vai me mandar para casa na próxima vez que isso acontece. Desculpe por isso. Na próxima vez, você vai realmente se juntar, ok? Você quer comer algo? Você vai jogar com os outros filhos? Eu não me sinto como isso. É algo que acontece, Sean? Não, estou bem. Um boomerang? Você sabe como usar? Não, não realmente. Eu nunca posso deixar ele voltar. Posso dar uma vez? Por acaso uma vez usei um e não consegui fazê-lo voltar. Pow! Ui! Quase. Não percebi que era para carregar ali. Não percebi que era para carregar ali. Já percebi que sim. Entendi,3% Tchau. Tome, puto. Tu a vês? Nasceu outra vez? O que é que estão a olhar para o mundo? Não interessa, tenta-se. Eu também não consegui a primeira. Você tem que jogar na direita. E um pouco para a direita. Acima. R1. Agora... Coloque-a! Eu fiz isso! Eu fiz isso, pai! Bom trabalho, Sean. Isso não foi tão difícil. O que é que está enchido? É suposto de atirares, não é suposto de andares a correr com ele. E agora? Isto nem... Ah, está aqui. Atividade. Eu vou encontrar outra coisa a fazer com ele. O que mais é cá aqui? Balanço C? Sim. Eu não estive em um vermelho há muito tempo. O que você acha? Balanço C? Sim! E aí está a lança. Bora. E depois lhe deixo o coto cair quando estiver lá em cima. Vamos, pai! Faça-me voar! Ah, pois vais! E depois... Já chega disto, não? Mandar o puto com o ar. gigante. Mandar um bate-cudo gigante. E agora pá! Nos tomates. Estão a abandonar aqui há putos mais fixos. Balanço, atividade. Eu vou encontrar outra coisa a fazer com ele. Ah, está ali aquele. Isto é fixe puto. Anda lá, vais partir. O que é aquele merry-go-round? Eu pergunto que eu vou te empurrar tão rápido, que você não será capaz de ficar nela. Great! Anda lá puto. Categoria errada? Está em categoria. Aia, está no Blast Endless depois está. Espera aí. Então, porquê é que disto não? Ah, tenho que ficar a pressionar aquilo. Estão. Aia puto. Também não é preciso ser assim tão dramático. Vou te matar puto. Vou te matar puto. Faster! Faster! Vamos! Faster, faster! Esta velocidade não te mata assim tão bem. Pera lá. Deixa de trocar o dedo. Não tive tempo. E agora a travar. Daqui a pouco eu tive boca. Uou! Acho que a minha cabeça está correndo. Bom treinamento para astronautas. Tem uma vez que a chuva está chegando. Acho que a chuva está chegando. Não, acho que a chuva está chegando. Não, a finalidade está chegando. Você está chegando? É. Parece que a chuva está chegando. Você sabe que eu lembro de antes. É, às vezes, quando Jason ainda estava aqui. Às vezes eu desejo que tudo pudesse ser o que foi antes. Eu também, Sean. Eu também. Os controles disto são bastante estranhos. Espera lá que tenho um mic a 500 metros. E aqui, queres andar aqui? Ei, pai, posso ter um carro no carrosol? Não, não. Claro, vá escolher um carro e vá lá. Eu vou ter um ticket. Como é que é, amigo? Um, por favor. É um dolar. Como é que estás? Estás aqui. Ele vai flipar outra vez? Aí, pronto. Não flipes, não flipes. Não flipes. Flipes. Up, up. E voltamos àquele sítio estranho. É a mesma rua? Nem mesmo a Ruaia. Olha o Meme! Vamos para onde? Sean! 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 Oh, a mais ou... Sean! 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 Dragon! Sean! Cuando es, Mexico! Sean! 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 Sean!